E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um Voxy, mais uma caixinha da Saraiva. Então está aí o Saraiva e bora abrir para ver o que se trata. E aqui galera, a nota fiscal do produto. E aqui uma latinha com a coleção do Changeman. Na verdade não é a coleção, é o volume número 1. Ele vem com 5 DVDs, a coleção no total são 10 DVDs. Essa aqui é a primeira parte. Está aqui o todo informativo, falando do box, 5 DVDs. Tem áudio japonês e português, amplos são 2.0, a legenda português somente. Se você escolheu o áudio japonês, escolhe a legenda portuguesa. Porém, como todos já devem ter visto o Changeman alguma vez aí, os mais grandinhos, mais velhinhos, curtiram na Rede Manchete e querem ver novamente com o áudio que era o nacional daquela época. Então, esse aqui ele vai ter. O box ele é em alto relevo. Changeman. Não sei se vai dar para ver. Acho que não dá para ver, galera. Mas é alto relevo. Aqui também é alto relevo, o brasão. Deixa eu ver o que mais. Aqui atrás tem as informações, colorido, como eu já mostrei. Então, todos os logos aqui são em alto relevo. Ele foi lançado pela Fox Filmes. E eu gosto bastante desses Tokusatos aqui, esses que foram da minha geração, da minha época de infância. E eu tenho um carinho muito especial por isso. Então, o box ele, essa lata ele acomoda o volume 1 e o volume 2, são 10 DVDs no total. Porém, essa aqui eu consegui com a camiseta. É muito difícil encontrar essa lata aqui. Então, um relançamento aí que a Fox fez. Já não estava mais disponível. E voltou agora. Tem aqui um pôster também. Aqui é o robô deles. Faz tanto tempo que eu não assisto mais que já não me lembro do nome do robô. Mas está aqui o robô no fundo. E o esquadrão, o esquadrão relâmpago na frente. Change mermaid, change griffon, change dragon, change pegasus e change fênix. Isso aqui eu lembro. Bom, esse aqui é o pôster. Aqui tem uma camiseta. Não dá para escolher o tamanho, galera. Mas veio aqui, ó. GG. É uma camiseta bem vagabundinha. Tecido bem fajutinho. Fajutinho. Mas, enfim. O que vale mesmo é o box. Está aqui, ó. Não é silk screen. Esse aqui eu acho que é aquele transfer. Então, se você usar a camiseta, provavelmente não dure muito tempo. Dessa forma. Bom, vem três cards. Está aqui, ó. Eles com a bazuca. Aqui tem um card do robô. Me fugiu o nome. E aqui tem um card do vilão. Se eu não me engano, esse vilão aqui é o Bubba. Acho que é isso mesmo. Não está aí. Atrás. Todos têm o brasão dos Changements. E aqui a gente tem o box. Box volume 1. Cinco DVDs. Tem, acho que cerca de cinquenta e poucos capítulos da série toda. Esse aqui é o primeiro volume. Existe uma versão que a Focus lança, que é a versão econômica, vem fora da caixa. E vem os dez DVDs num formato como esse aqui. Com dez DVDs, sem lata e é um pouco mais barato. Se você quiser com a lata, você vai ter que pagar um pouco mais e vai ter que comprar separado. Então, você compra o volume 1, vem com a lata e depois você tem que procurar o volume 2. O problema é que a Focus relançou a lata, mas não relançou o volume 2. Então, Focus, por favor, relance também os boxes de volume 2. Para que a gente tenha a coleção completa. Bom, aqui a luva, isso aqui é o box, tem o robô deles. Só um momentinho aqui, apagou a iluminação e eu vou dar uma mexida aqui para voltar. Ok. Então, aqui tem o robô deles. Aqui dentro tem o vilão, o gigantão lá que eu não lembro o nome. Enfim. Os DVDs. Então, uma bandeja de acrílica, eu acho bem bacana esse formato. E os 5 primeiros, hein, com os 5 changements. Um para cada um dos integrantes do quarto, do, sei lá como fala isso aqui, do grupo. E é isso aí, galera. Isso aqui faz muito tempo que eu não assisto, então, para matar a saudade mesmo. E está aí o conteúdo do box. Tem a camiseta, o pôster, 3 cards e o volume 1 do box. Então, eu vou ter que correr atrás agora do volume 2. E o volume 2, como está raro de encontrar, o pessoal que tem aí para vender, geralmente enfia a faca. Eu já achei até por 80 e poucos reais só o volume 2. Esse aqui eu paguei R$ 49,90 com a lata. O volume 1 com a lata, camiseta, enfim, todas essas coisas. Edição especial de colecionador. E aí, não acho justo pagar 80 apenas nos outros 5 DVDs, sem nada. Muitas vezes até usado, aberto. Então, focos. Relança aí o volume 2 com preço justo para a gente completar a coleção. E é isso aí, galera. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Se você já é inscrito, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Forte abraço a todos e até o próximo. Fui!